Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Todos nós estamos aflitos há muito tempo esperando o cupom de desconto aí para as lojas nacionais de Marketplace. Sim, pessoal, eu vou explicar pra vocês o motivo que pode ser que a Shein não tá liberando mais esses cupons. Recentemente aconteceram muitas mudanças aí na plataforma da Shein. A Shein começou a participar do programa da remessa conforme oficialmente, tá? No aplicativo tem até lá uma aba bonitinha explicando tudo como é que vai funcionar, tá? A Shein tem agora uma coleção de roupas aí da Shein Brasil, que os produtos foram fabricados aqui no Brasil. E muitos cupons de desconto que valiam aí para as lojas nacionais da Shein de Marketplace pararam de funcionar. Não valem mais, valem apenas para as roupas oficiais da Shein Brasil, as roupas que foram fabricadas da Shein aqui no Brasil. E também para as lojas internacionais. Então houve muitas mudanças, tá, gente? Eu acho que é por isso que a Shein não tá liberando mais cupons de desconto aí para as lojas nacionais. Da última vez demorou uma semana para a Shein liberar esse cupom. E agora, pessoal, já tem quase um mês que o cupom não aparece. Mas fiquem tranquilos, porque se eles não liberarem aqueles cupons de 15% que a gente gosta, eles vão liberar cupons nacionais aí com valores fixos. Alguns dias atrás eles liberaram, tá? Mas infelizmente foram bem limitados esses cupons, tipo, ficou dois dias na plataforma e depois sumiu. Algumas pessoas conseguiram resgatar, depois eles tiraram os cupons, tá? E não tinha mais cupons nacionais. Mas como eu falei para vocês, alguns cupons de desconto que valiam para as lojas nacionais de Marketplace não valem mais, valem apenas para as roupas oficiais da Shein Brasil. Tem um vídeo aqui do canal que eu explico tudo sobre isso. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição para vocês. E me digam aí nos comentários o que vocês acham. E eu sei que tem muitas pessoas que estão deixando de comprar por causa disso. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tinha plano de fazer muitas compras em nacionais de produtos de casa, alguns produtos de cozinha que eu preciso bastante. Eu estava esperando o cupom de desconto aí de 15%. Infelizmente eles ainda não liberaram. Tinha sem cupom de desconto aí para as lojas nacionais, que era aquele de valor fixo que eu falei para vocês, que não estão mais valendo, tá gente? Eles já expiraram, não tem mais esses cupons. Mas tinha e eu não utilizei. Pensando que a Shein ia liberar esse cupom aí de 15%. Eles não liberaram. Por isso, pessoal, eu convido você a se inscrever nesse canal, porque qualquer novidade que surgir aí na Shein, eu trago um vídeo para vocês, tá? Eu fico bem ligadinha no aplicativo da Shein. Então, se surgir algum cupom nacional, eu corro aqui para trazer um vídeo para vocês, ou algum cupom aí de porcentagem, eu corro aqui também para trazer esse vídeo para vocês. Uma dica que eu te dou é que se a Shein liberar cupom de desconto com valor fixo, usa, tá? Ah, Aurora, mas é muito pouco. Eu quero cupom de 15%. Aproveita, a gente usa o cupom aí com valor fixo, porque a gente não sabe quando a Shein vai liberar um cupom de desconto de porcentagem. Eu sei que vocês querem cupom de porcentagem. Eu também preciso muito desse cupom de porcentagem. Mas se a Shein não liberar, a gente precisa aproveitar qualquer cupom nacional que eles liberarem, porque não se sabe ainda se eles vão criar um outro cupom aí para a gente utilizar aí nas lojas nacionais de marketplace ou para todos os produtos. A gente não sabe, por isso a gente precisa aproveitar, tá? Todo cupom nacional que eles liberarem, a gente precisa aproveitar. Eu perdi um cupom nacional aí com valor fixo, porque eu queria o cupom de 15% e o cupom ainda não apareceu. E eu deixei de fazer a compra por causa disso, tá? Então, se aparecer o cupom nacional com valor fixo, usa o mais rápido possível, beleza? E se aparecer o cupom de porcentagem, pessoal, é a mesma coisa. Usa o mais rápido possível. Como eu falei para vocês em vários vídeos aqui do canal, esses cupons de desconto nacionais de marketplace, eles esgotam muito rápido. Eu creio que eles são limitados. Ou, como uma escrita aqui do canal falou uma vez, pode ser que com esses cupons aí de desconto nacionais que eles liberam, as compras aumentam muito. E os armazéns não dão conta aí de armazenar todos esses produtos, ou de enviar todos esses produtos. E por isso eles dão aí uma pausa. Tipo, eles liberam o cupom, tem uns dias lá que você pode usar o cupom, depois o cupom some, para não sobrecarregar aí os armazéns. E faz muito sentido o que a Ló falou, tá, gente? Então, pode ser assim, qualquer uma dessas opções, tá? Provavelmente é isso mesmo que deve acontecer, tá? Então, vamos aguardar. E se aparecer cupom de porcentagem, cupom com valor fixo, vamos usar o mais rápido possível, antes que os cupons sumam. e a gente fique na mão de novo sem fazer compras nacionais, beleza? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, informado vocês da melhor forma possível. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão de vídeo aqui para o canal, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!